Olá a todos, fico muito contente em poder apresentar agora o contexto de intervenção arquitetônica e artística que realizei na paróquia de Nossa Senhora da Esperança, na rua Eucaliptus, no bairro de Moema. Antes de tudo, é importante entender qual é o contexto em que se insere a obra, quais são as necessidades, pois é no contexto que as necessidades são entendidas e a partir delas que surge o projeto. Temos, no caso, uma igreja construída a partir dos anos 60, portanto com uma estilização da arquitetura moderna. Os pilares são destacados das paredes e preenchidos com vitrais, também seguindo uma estilização moderna. As marquises antes eram frágeis de plástico, elas eram elementos pouco afins à arquitetura pré-existente. Com isso, o projeto buscou reintegrar a fachada, compondo também marquises em forma de abóbada e os pilares, que são mais finos e baixos e mais largos em cima, foram nas marquises também repetidos. No anexo dos banheiros, que antes não existia, a mesma perspectiva de pilares foi adotada. Desse modo, um dos aspectos importantes de uma igreja que é a busca da unidade estilística foi, ao tempo todo, retomada. Havia placas de metal que fechavam os vãos, alguns dos vãos. Essas placas de alumínio foram substituídas por grandes vãos de vidro, que procuraram atender a uma unidade artística com os vitrais pré-existentes. E, ao mesmo tempo, se inserem no contexto da devoção da padroeira, que é a Nossa Senhora da Esperança. Com isso, buscamos uma representação teológica de dois aspectos marianos, que são a anunciação e a visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Portanto, podemos perceber, ao tempo todo, essa busca de uma unidade no contexto da igreja. Uma unidade que se insere no aspecto número 1, arquitetônico, número 2, artístico e número 3, litúrgico-teológico. Essa é a complexidade do exercício desse empreendimento. E o resultado, que nós podemos perceber pelas fotos, procuraram atender a essas três principais demandas, arquitetônica, artística e litúrgica-teológica. Nós estamos na paróquia de Nossa Senhora da Esperança. E aqui foram pintadas duas grandes janelas. Uma com a anunciação, temos hoje aqui muito sol, mas veremos depois melhor nas fotos. E a visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. A ideia foi propor uma harmonia dentro dos vitrais que já existiam, que são esses aqui. Também estes aqui nas laterais. Onde se emprega muito a cor azul. Então, o jogo de formas foi aqui trabalhado, de modo a criar a imagem de inspiração iconográfica, mas compondo uma unidade com o conjunto do espaço arquitetônico aqui presente. Com isso, temos uma mostragem do conjunto utilizado no espaço. Fico muito feliz com a unidade estilística, artística, arquitetônica que foi atingida. Acredito que será uma intervenção que durará por muitos anos e ajudará a comunidade a ter um espaço de unidade, de harmonia, características vitais para um espaço celebrativo. Obrigado a todos e até logo.